Gisele Bicalho, tudo bem, lindona? Mais uma vez aqui com a gente, né? Isso, mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto sério. Quero saber se você já usou algum desses métodos. Você já usou, já? É porque eu experimento tudo que chega pra mim pra eu fazer publi, né? Nas redes sociais. E eu experimentei uma coisa que foi assustador. Sério? Pode contar. Chegou pra mim uma cápsula. Eu falei, olha, eu vou experimentar antes uns dias. Quando eu tomei no primeiro dia eu e minha amiga Thaís no auge da pandemia, dentro de casa, pós, né? Programa BBB20. E a gente tomou. Simplesmente, é como se eu tivesse tomado umas cinco garrafas de café. Deu tacardia. Zero fome. Uma irritabilidade muito grande. Eu não tinha paciência nem com ela, nem ela comigo. Nem com ninguém. Eu não conseguia dormir. A gente passou a noite toda acordada. O coração disparado. E a gente não sabia o que fazer. Você chegou a ir pro hospital? E dava muita sede. Assim, assim? Porque o hospital tava pior ainda, né? Tava no auge do Covid. Nossa, você não ficou com medo de dar um infarto assim? Super, a gente pegou e jogou fora. É isso que a gente falava. Já pensou se a gente dá um infarto e morrer? Eu nunca senti uma sensação daquela. Era uma sensação assim. A gente olhava uma pra outra e falava, a gente vai morrer? Só que dava muita sede. Nossa! Depois o doutor tava tirando as luzes pra gente. Aí a gente conseguiu tomar água. Mas não conseguia comer. E o dente travava, assim, sabe? A boca. Ficava travada. Meu Deus, que perigo. Não sei se era a sensação de estresse, de nervoso, que a mandíbula travava, dava muita sede e a gente ficava muito irritada. Meu Deus. Doutor do céu, doutor. Bonito esse doutor, hein? Obrigada. Doutor Aloysio Vargas, tudo bem, que é endocrinologista, né? Isso, perfeito. Doutor, trágico isso da menina, né? Da Gisele. Muito, pelo que você tá me falando, provavelmente era algum derivado de anfetamina, né? Porque todos os sintomas corroboram. E é um perigo, porque muitas vezes a gente vê, ah, substâncias naturais, eles fazem esse apelo. E na verdade não é bem assim, né? Tem várias substâncias que não deveriam estar lá misturadas. Boa parte dessas medicações, muitas vezes, não são reguladas pela Anvisa, né? Então eles não conseguem ter noção do que tá entrando. Então eles vendem uma promessa, que é sempre uma promessa que vai ser algo muito fácil, natural, que não vai ter nenhum problema. Mas lá dentro estão colocando os sibutramina, afetaminas, solistate, muitas vezes, várias medicações que agem nessa questão do processo de emagrecimento. Que foi o que aconteceu com você também, né? Por exemplo, eu tomo chá todos os dias. Chá de folhas ou de saquinho. E não causa isso que o Di falou, sabe? E a Anvisa, como órgão fiscalizador, tem que ficar em cima, porque olha, quantas pessoas não devem estar comprando esse medicamento tão barato e pode estar acabando com a saúde e com a vida. Uma dica básica pra emagrecer. Atividade física, alimentação e água. Às vezes, as questões hormonais, procura um endocrinologista, não sabe como comer, procura um nutricionista. Procura um profissional de educação física, um personal, pra gente fazer as atividades e a alimentação como deve ser feito.